Senhoras e senhores, sim, uma gameplay de Cyberpunk, é, rapaziada, e aí queridos, como é que vocês estão? Eu sou o Patife e sejam muito bem-vindos à primeira gameplay que eu tô gravando de Cyberpunk. Eu não acho que esse vai ser o primeiro vídeo, mas é o primeiro que eu tô gravando. Pra quem não sabe, eu fui selecionado por uma equipe de review do Cyberpunk e, de novo, agradecer a CD Projekt pela oportunidade. Eu fiquei muito feliz, eu acho que eu nunca tive um selo de aprovação do meu trabalho que eu valorizasse tanto. Então, muito obrigado, CD Projekt. Eu já estou com bastante horas de jogo, eu tô criando três personagens. Esse é o meu personagem que tá mais avançado, é um corporativo focado em tecnologia e hacking, tá? E na missão de hoje eu vou mostrar o Ozob, senhores. Sim, o Ozob, esse personagem do Jovem Nerd, do Azaghal, que tá no Cyberpunk, que é do RPG deles de Cyberpunk, da campanha que eles fizeram no Nerdcast. E eles conseguiram, com os contatos com os amigos que eles têm na CD Projekt, passar a ideia do Ozob. Os caras da CD Projekt gostaram e colocaram o Ozob dentro do game, assim como vários outros influenciadores. Eu já trombei o Kokar, né? Eu ainda não trombei a Lana Pierce, mas enfim, tem várias pessoas aqui. E o Ozob é um personagem que tá presente. Eu tava procurando, eu mandei mensagem pro Jovem Nerd, pra Azaghal, pra gente conversar, pra ver se eles já tinham achado. Eles também não tinham achado o Ozob, porque não é... Mano, o mapa é gigante, é muita missão, é muita coisa pra fazer. E quando eu menos esperei, o Ozob me ligou, senhores. Então hoje é a minha vez de ligar pro Ozob. Eu comecei aqui o vídeo dentro do carro, por causa do... da musiquinha. Mas a gente vai agora, ó. Tava aqui de boa. Deixa eu ver se eu acho o Ozob aqui, ó. Aqui, ó. Ozob, mano. Ele mandou mensagem. Ei, conseguiu seu número com um amigo e soube que tu sabe bem o que faz. Se isso for verdade mesmo, então tem um serviço pra você. Me liga se tiver interesse. Eu tenho muito interesse, Ozob. E a gente vai ligar pra ele agora, porque também a gente vai ouvir a voz da dublagem em português, que é do Azaghal, velho. Ai, que legal, mano. Vamos que vamos. Chamar o Ozob. É a ver. Sobre que tu tem algo pra mim. Tu tá com razão, cara. Eu tô atrás de um motorista. Ai, que da hora. Ué? Só chamar um táxi. Pera aí, deixa eu tirar o rádio. Não. Eu não curto táxi. Quando o bicho pega, eles amarelam e vazam. Olha, comigo o papo é reto. Eu não vou ficar de enrolação. Quer saber do que tu é a melhor da parada. E eu gosto de trabalhar com os melhores. Eu tô ligado que o melhor sai mais caro. E o mais caro sempre explode melhor. Não vou entrar nos detalhes. Mas me falaram que tu é foda. Que tu é a pica das galáxias. Então vamos resolver essa porra. Tu segura a onda ou tudo que falaram era carro? Eu tô dentro. Tô dentro. Então, já apertando. Na entrada do comércio. Dá umas bozinadas que eu saio. Valeu, Vê. Eita, caralho! Vamos fazer a missão do Sob, senhoras e senhores. Eu dei uma aumentada no volume aí. Quando ele tava falando, certo? Então, espero que dê pra ouvir bem qualquer coisa. Espero não precisar regravar. Porque eu quero muito ter essa primeira impressão com vocês. Esse é o primeiro vídeo que eu gravo, né? Como eu falei. O meu foco aqui no canal não vai ser fazer Patflix. Vai ser mostrar curiosidades. Explorar esse mundo aberto gigantesco que a CD Projekt fez. Tá tudo muito amarelo, né? Você deve estar se perguntando. Mas é porque tá de manhã. O sol tá nascendo. E aí dá essa amarelada mesmo. Tem todo o ciclo. Nossa, 6h50 da manhã. Vamos passar o tempo? Vamos mais ou menos passar umas duas horinhas aqui? Passei 9h50 da manhã. Vai dar uma desamarelada ou não? A manhã ainda tá... O clima influencia muito. Então tem hora que tá chovendo. Tem hora que não tá. Tá... Ah, pra quem já se pergunte. Eu tô jogando com os gráficos... Não tô jogando com os gráficos no mais alto possível pra ter um pouquinho de ganho de FPS. Eu tô gravando antes do jogo lançar. No dia do lançamento do jogo vai ter um patch de Day 1. Que a ideia é melhorar a estabilidade do game. Então... Né? Então é bem possível que tenham bastante alteração. O patch de Day 1 é sempre muito importante. Pra quem faz review de game tá ligado. O jogo tá com alguns bugs. Nada que atrapalhe. Nada que trave uma missão no meio. Nada disso. Mas vira e mexe aparece um NPC fazendo tipo pose, sabe? Vira e mexe acontecem algumas coisinhas desse tipo. Mas ainda assim tá funcionando muito bem. Eu tô aí beirando as 40 horas de gameplay. Eu ia falar dessa personagem. Eu tô jogando com uma personagem incorporativa. E o foco dela é criação e hacking. Tá? Por que que eu fiz esse foco? Porque eu analisando as builds. Eu achei que essa seria uma boa build pra eu ganhar dinheiro. O dinheiro é um fator muito importante no game. E fazer dinheiro, arrumar métodos de ganhar dinheiro é uma coisa importante. Pra que eu possa trazer o conteúdo pra vocês. Porque as coisas no game são caras, né? Então implantes são caros. Carros são muito caros. O foco desse personagem é build. É fazer implantes. É modificar ela bem. Mas você obviamente pode ter várias builds, né? Eu tô com três personagens. Esse eu joguei bastante. Tem um que eu joguei um pouco mais. Eu tinha que tocar a buzina, ele falou, né? Buzina. Alô, criançada! O Zob chegou! Olha ele! Nem fechando. Qual é? Tu é a V, né? Eita, caralho. Tu não me respondeu, porra! Sim, sou eu. É, eu mesma. Eita, caralho, moleque! Deixa eu ver se eu consigo pegar uma câmera. Ai, mas tá muito... Eu deixei a manhã muito clara. Que da hora, velho! Que da hora, mano. Pior que eu não vou conseguir pegar os... Eita, moleque! Olha aí, o Zob. Isso aí é louco. Boa! Vambora, porra! Pra onde? Little China. Tô afim de comer um franguinho com guipau regado na pimenta. Cara, a dublagem da Zogal tá muito legal, velho. Puta, que maneiro! Que da hora, senhoras e senhores! Eu tinha mandado mensagem pra eles, né? E não é que tá difícil de achar. A gente não tava achando o Ozobi, né? Eles estavam lá caçando também. A gente deve ter achado essa outra. A granada, sabe? A que tá na tua cara. Depois tu acostuma. Ou tu pode vir aqui dar uma bitoquinha no meu nariz. Nem ferrando, velho! Que da hora, mano! Que da hora! Que moral! Que foda, velho! Sério! Caralho, eu tô muito feliz! Na verdade, a menina já é foda, né? Eu sou muito fã deles, assumido. E a gente trocou mensais esses dias. Aqui é maneiro. Mudou pra caralho. Ô, de onde tu é? Do Brasil. Lá da... América Latina. Eu sei onde fica o Brasil. Sei lá, cara. Gringo é bicho burro. Nem fudendo! Nem fudendo que o Ozogal meteu um gringo é bicho burro no chão. Que foda, mano! Mano, que foda, que foda. Sério. Ele só faz a dublagem em português, né? O Ozogal não fez a dublagem nas outras línguas. É... Tu tem algum Tchum lá? Não, por quê? Só pra saber. Sou curioso pra caralho. Tchum é de Tchumba, que é amigo, né? Do universo cyberpunk. É... Deixa eu... Opa, precisa curvita? Encaixei. Vambora. É chief piloto, né, meu parceirinho? É aqui o lugar. Me espera e deixa a porra do motor ligado. A gente não veio aqui só pra lanchar. Tipo isso. Ai, agora, é agora, é agora, é agora. Agora talvez eu consiga pegar num ângulo legal. Olha que da hora, velho. Como é que eu oculto a... Ai, peraí. Deixa eu abrir aqui a profundidade de campo e desligar ela. Que a gente consegue ver o Zorb nos detalhes. Olha que massa, velho. Putz, eu só escolhi um horário do dia meio ruim porque ficou muito estourado, né? Mas olha que maneiro, velho. Olha a bota dele. Porra, foda. Foda demais. Você tá maluco. Que massa. Você tá maluco, velho. Vambora. Vamos ver o que ele vai aprontar. E aí, como vai? Ah, todo mundo correndo. Que porra foi essa, doido? Tu tem granada nesse teu cu também? Olha ele aqui, ó. Isso é um cara de putaria. Peraí, agora eu tenho que trocar o mouse de teclado. Ai, eu não tava preparado uma treta agora, não. Peraí, deixa eu mandar um hacking aqui nesse aqui pra ganhar um tempo. Calma. Caralho, o Zob loucaço, velho. Não consegui mandar o hacking aqui. Caralho, o Zob, tá bem louco, meu irmão. Cadê o meu pagamento? O que que tem? Toma aí. É como eu te falei antes. O melhor nunca sai barato. Ó, pagou bem, o Zob. Se cuida, velho. Não vai meter esse teu nariz onde tu não é chamada, hein? É. Ih, ele foi embora. O Zob, você só... Ah, ele vai pegar um refrizinho ali. É, senhores. É isso aí, manos. Acabamos o job do Zob. O Zob e o contato dele ficam no meu celular. Eu vou dar um rolê e vou tentar ligar pra ele. Vou me afastar um pouco, só. Vou tentar dar uma ligada pra ele. Vamos ver como é que é. Mano, muito da hora. Mano, você é louco. Que da hora. E fica aqui meus parabéns, mano. Pro Azaghal e pro Jovem Nerd conquista irada. Mano, que foda, que foda. O Zob é um personagem muito maneiro, né? Eu tenho um boost do Zob, né? Inclusive, ele tá aqui no fundo, ó. Ele tá aparecendo aqui o boost do Zob. Eu gosto muito do RPG deles. E o Zob é um personagem incrível. Assim como todo o trabalho dos caras, né? É muito massa. Deixa eu dar uma ligada pro Zob. Então, vamos ver se eu vou conseguir. Vamos ver se ele atende. É bem possível que ele nem atenda, na real. Mas vai que, né? O cibul dele é uma granadinha. Achei massa. Alô, CD Projekt! Coloca uma... Coloca pra jogar com o Zob, velho. Se eles, a gente vai acabar esse vídeo por aqui. Eu não sei se esse vai ser o primeiro que eu vou postar ou não. Eu acho que não, mas vai ter muito mais conteúdo de Cyberpunk aí no canal. Então, fiquem de olho. Se você não é inscrito ainda, se inscreve. Deixa o seu like pro YouTube entender que você quer ver esse conteúdo. Meu canal vai ser voltado pra Cyberpunk nesses dias de lançamento. Então, eu espero que vocês gostem, tá bom? Além do que, tô em live na twitch.tv barrapatip jogando Cyberpunk para cacete. É nóis! Tamo junto. Um beijo, até a próxima e tchau.